O dia amanheceu Mas a dor ainda está aí Tá preocupado Tá assustado Quer manter segredo Mas eu ouço o grito em silêncio Esse turbilhão que está aí dentro Mesmo sem dizer nada Sem contar nada Eu vejo Filho, eu sei de todos os seus segredos Não precisa disfarçar pra mim Não tá bem Eu estive contigo A noite inteira que passou Não tá bem Que de mim não precisa esconder a dor Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Tá doendo Deixa eu cuidar Tá chorando Deixa eu cuidar dos detalhes Deixa eu cuidar de você Deixa eu curar a tua alma Deixa eu tirar os teus traumas Deixa eu sarar um coração ferido Deixa eu cuidar sou teu pai E você é meu filho Oh glória Ele está cuidando de pessoas hoje aqui Mas eu ouço o grito em silêncio Esse turbilhão que está aí dentro Mesmo sem dizer nada Sem contar nada Eu vejo Filho, eu sei de todos os seus segredos Não precisa disfarçar pra mim Não tá bem Eu estive contigo A noite inteira que passou Não tá bem Quem de mim não precisa Esconder a dor Deixa eu cuidar Tá doendo Deixa eu cuidar Tá chorando Deixa eu cuidar dos detalhes Deixa eu cuidar de você Deixa eu curar a tua alma Deixa eu tirar os teus traumas Deixa eu sarar um coração feliz Deixa eu cuidar sou teu pai E você Quando a tua estrela levanta tua mão e adorar Os teus traumas e dilemas Aquelas feridas pequenas Eu estava lá Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Escolta meu filho Quando ainda era a semente Quando ainda era a semente Lá no ventre inconsciente eu já estava Então deixa eu cuidar Então deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Tá doendo Deixa eu cuidar Tá chorando Deixa eu cuidar dos detalhes Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Deixa eu cuidar Só teu pai E você é meu filho Hoje o senhor quer cuidar da tua alma O Senhor quer tirar os traumas, ei O Senhor livra corações, o Senhor livra pessoas que estão aqui Aleluia Glória a Deus Hoje o Senhor quer cuidar da tua alma O Senhor quer tirar os traumas, ei